Opa, como é que tamo? Eu sou o Junior Dino e bem-vindos ao Dino Critica E depois de quase 3 meses eu volto a vocês com mais um unboxing Por que que eu fiquei todo esse tempo sem postar unboxing? Porque não tem dinheiro mais pra ficar comprando o Action Figure, né? Não, brincadeira, mas a pegada não é tão dinheiro assim O problema é que eu tô com uma estante lotada já de Action Figure Eu não tenho mais onde colocar Então eu tenho que ficar escolhendo a D das figuras que eu vou trazer pra minha coleção Então eu trago pra vocês aí essa figura do Death Trooper Star Wars, né? Pra quem não assistiu o filme, ele é do Rogue One Assim que eu terminei de assistir Rogue One, tava chorando, né? Muito emocionado E eu pensei assim, eu tenho que ter um Death Trooper na minha estante Só que como eu não tava querendo mais escala menor Eu esperei sair alguma figura grande E andando aí pelo YouTube eu vi essa linha nova Eu fiquei muito surpreso Porque ela é grande e é bem feita Tem roupa e tecido Isso pelo que eu vi nos reviews, né? Tem muitos outros personagens dessa mesma série Tem o Kylo Ren, tem a Rey Tem a Jim Erso também do novo filme Tem o Krennic Tem até o Vader Olha só, se eu gostar desse eu vou pegar o Vader também Então vamos lá, vamos começar com a caixa É parecido com aquelas bonecas da Barbie, né? Aquelas caixas Tem aqui, ó Aqui você já vê o boneco E tem o selinho da Disney, né? Ele é exclusivo, tá? Da Disney Store Tem aqui Idade por mais de 3 anos Mais de 30 pontos de articulação Aqui o nome Star Wars Elite Series Imperial Death Trooper Aqui, ó Premium Action Figure Desculpa o meu inglês, é que horrível Aqui do lado também Premium Action Figure Aqui embaixo Star Wars Elite Series Não é a versão DieCaster, tá? Essa aqui é outra A DieCaster é menor Essa aqui é uma maior já Uma nova série Aqui do lado também Tem esse detalhe aqui, ó From the new film Star Wars Rogue One Aqui embaixo Mesma coisa Aqui em cima Sem nada de mais Aqui embaixo, né? Star Wars Elite Series Imperial Death Trooper Se vocês quiserem ler, galera Por favor, pausa aí Aqui embaixo Aqui tem as fotos dos detalhes, né? Da figura Que parece ser em Bayer Guys Aqui tem os avisos, né? Papapá Galera que fez a figura Star Wars Aqui, né? Tem um quadro de barra E aqui, ó Tem um selo curioso Que eu não sei Que é Slip and Build É um selo, tá? Não é da caixa colado Mas é isso aí A caixa É bem simples Não tem muito segredo não Eu esqueci de mostrar pra vocês aqui, ó Ela tem esse efeito Meio brilhoso, sabe? Meio laminado Papel lumina Tá vendo que ela tá brilhando? Tem um detalhezinha na caixa Então pra abrir é bem fácil É só deitar a caixa aqui Abrir aqui E daí Já teremos acesso Ao Etion Fit Então voltando aos acessórios Temos aqui Essa arma grande Que eu não sei o nome Me desculpa, tá? Mas olha só os detalhes Que legal Olha só Os detalhes aqui, ó De ralado, sabe? Tudo ferrado Ela é bastante detalhada Tem esse detalhezinho aqui Olha aqui embaixo Eu gostei bastante Da pintura dela Tem aqui do lado também Olha só que bonito Aqui também tem esse detalhe, né? Que puxa Mas não funciona, tá? Já tá puxado aqui Tem esses detalhezinhos também Tem um vermelho Olha só que bonito aqui Parece que tá queimado, sabe? Gostei dessa arma Muito bonito Temos a pistolinha, né? Que eu creio que é blaster Se eu estiver falando besteira Me desculpa Mas ela também é muito bem pintada Olha só Tem esse efeito ali Desgastado, né? Como se já fosse preto um dia E usando em batalha Desgastou Bem legal, né? Altarizinho aqui do cabo Muito bem pintado Caprichado Temos também Essas duas mãozinhas Aqui de gatilho Vem duas mãozinhas Já meio fechada Na figura E vem essa de gatilho E não sei se vai ter Muita utilidade Porque eu acho que dá Para colocar arma Em qualquer par de mão Mas beleza Ela tem esse detalhezinho Brilhando aqui Tá vendo? Bonito Vamos começar então Aqui pelo capacete Do Trooper Tem um detalhe Do Jack Lá de cara Eu não gostei Não, viu? Olha só Essa divisa aqui Não custava Fazer um capacete inteiro Olha só As belezas Aqui na parte de trás Detalhes Aqui Tem como se tivesse acesa Uma pintura aqui Simulando a luz Tem a ombreira É um plástico Não é borracha É plástico mesmo Aqui tem o petoral Os detalhes do petoral Tem essas bolsinhas Aqui que eu pensei Que era a faca Eu fiquei Eu fiquei mal animado Mas depois As bolsinhas Que eu queria aguardar Alguma coisa Mas não é nada funcional Não só enfeite mesmo Aqui Descendo Tem as proteções Do braço Aqui tem Esse esquema Aqui Cara Cara ou moça Né? Moça doido Que está assistindo aí E é bem bonito Eu não sei Se é a arma Isso daqui Infelizmente Eu não sei dizer Mas é bem bonito Um detalhe Um detalhe Bem legal Aqui Temos essas bolsinhas Aqui E aqui Isso aqui Tem mais bolsa Quanta bolsa Quanta bolsa Meu amigo Você vai pro meio Do mapa Onde você vai Aqui tem os detalhes Aqui tem mais detalhes Tem esquema Aqui também Aqui também Tem o tecido Do outro lado Aqui não tem aquele mesmo detalhe Mas tem um detalhe Aqui do lado Aqui também tem Detalhes da mão Que é igual aquela outra mão Um pouco mais relaxada Eu não diria que ela é fechada Mas um Eu não diria que ela é aberta Mas um pouquinho Só relaxada Que é o outro Eu não entendi Porque eles vieram Não entendi Porque eles vieram Aqueles par de mão Vai descendo aqui Minha caneveira Tem um detalhe Aqui do sapato Aqui arriscadinho Aqui embaixo Aqui voltando Essa parte aqui Também revestida Com o tecido Bom A figura bem bonita A única coisa Que eu não gostei mesmo É aqui em cima Isso daqui Pra mim Não devia estar aí Bom Então agora Eu vou mostrar aqui Pra vocês A articulação Tá Começando pela cabeça Só gira Pra um lado E pro outro Ela não tem Aquela articulação Assim Tem bem pouco Mas é mais limitado Ela não gira muito Pra baixo Tem a articulação Aqui no tronco Bastantinha Até Como eu já falei Pra vocês A granada Aqui É removível Se você quiser Colocar na mão dele Dá pra você Tá fazendo isso A questão do braço Ele é meio limitado Tá Porque ele tem Esses Ele tem a ombreira Aqui Então ele só vai Levantar isso Não levanta Mais que isso Mas ele gira E aqui dobra Só isso também Por causa Dos detalhes Aqui E aqui na mão Ele dobra um pouquinho Mas desencaixa Bem fácil Tá Então cuidado Pra não quebrar Esse pegzinho Aqui da mão Do outro lado Aqui não sobe muito Porque a ombreira Maior Aqui ó Então ele sobe Bem menos Que aqui Aqui sobe mais um pouco Descendo aqui Pra as pernas A articulação Aqui também Atrapalhada Por causa Desse detalhezinho Aqui ó Desse esqueminha Que não vai pra frente A não ser que você gire Daí ele sobe Mais um pouco E aqui A perna gira Aqui na coxa Aqui Dobra O joelho Tem uma articulação Dupla aqui A canela Também gira E temos aqui Uma ótima Articulação No pé Gostei muito Dessa circulação Porque é muito importante A articulação Na perna Na figura Dobra Também O dedinho Do pé Vai fazer Pose dele Dando passo Né E aqui Fica uma Comparação De tamanho Aqui Com meu Ritma Um sexto Uma comparação Aí pra vocês Verem o tamanho Então galera Pra encerrar Eu coloquei Aqui ele Numa pose Correndo Né Como se ele Tivesse Lá no final Do filme Tirando Todo mundo E é só Pra vocês Verem Aí a articulação Né O que A diversidade De pose Que vocês Podem fazer Dá pra fazer Muita coisa Dá pra brincar Aqui com as Granadas Também Eu gostei Achei bem bacana Eu vou deixá-la junto Lá com os meus Um sexto Tava louco Por um trooper Desse Só não gostei Mesmo Do defeitinho Ali da cabeça E a questão Da mão E a questão Das mãos Diferente Porque Eu não sabia Por que tinha vindo Né Mão Precisa É por causa Das armas Tá Cada arma Tem uma mão Específica Então se você Gostou Aí desse trooper Ele não Vem aqui Pro Brasil Porque ele é Exclusivo Lá da Disney E no meu caso Eu comprei Com essa loja aqui A Shop Tudo 100 Eu acho que alguns De vocês Do grupo Já conhecem Né E como eu não mexo Mais com importação Eu pedi pra ele Trazer pra mim E fiquei muito satisfeito Com o produto E fiquei muito satisfeito Com o atendimento Dele Porque ele é uma Pessoa muito honesta Educada E com certeza Valeu a negociação Foi o Tudo correu excelente Veio tudo certinho Aqui tá Aqui tá o endereço Da loja Lá no Face Se você Quiser importar Alguma coisa Fala com ele Que ele com certeza Vai trazer Que com certeza Ele vai trazer Um serviço De qualidade Com vocês Então é isso aí Galera Fiquem mais um pouquinho Com o trooper E se você gostou Do vídeo Dá aquele joinha Pra me dar um apoio Se inscreva no canal E até o próximo Dino Critica E se inscrever no canal Tchau E se inscrever no canal Legenda por Sônia Ruberti